Se você joga a Terraria há algum tempo, você provavelmente já sabe que existe uma arma que você consegue pro final do jogo que é a Zente, a última espada que é a combinação de várias outras que você consegue na sua aventura. Porém, uma arma tão forte também tem um detalhe que deixa ela um tanto quanto significante. Quando você consegue ela, você já matou todos os boss do jogo e meio que não tem nenhuma necessidade de você ter ela. E é por isso que hoje eu vou fazer 100 dias somente de Zente com um mod que é o Zente Progression. É muita Zente numa frase só, mas basicamente eu preciso subir o nível dela porque ela começa muito fraca no começo e lá pro final ela fica forte de verdade. Dando assim uma utilidade pra essa arma e não sendo só um decorativo no seu mundo. Então, sem mais delongas, vamos lá! Bom, já que eu vou jogar só de Zenith, até que faz sentido eu usar o nome de uma pessoa que também usa espada e combina, que é o Zenith do Demon Slayer. O nome do nosso mundo vai ser Yoshiwara, que é o nome da cidade que passa, o Demon Slayer, que eu acredito que é a cidade real também. E claro, a gente vai jogar no Mestre e a Cid vai estar na descrição. E o objetivo desse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho mais curtinho, um pouquinho mais simples, porque não adianta eu ficar postando vídeo de 3 horas de Terraria toda semana, porque eu sei que muita gente tá assistindo ainda e também é muito trabalhoso e não dá pra jogar Calamity diretão assim também. Mas, de qualquer forma, a gente vai começar aqui a nossa jornada e, basicamente, pra eu conseguir a Zenith nesse mod da Zenith Progression, eu preciso que fique de noite, porque ela se crafita com 5 estrelas cadentes. Então, por enquanto, eu não vou poder matar nenhum inimigo e tudo que me resta é, claro, juntar um pouquinho de recurso, até que eu finalmente consiga aí a minha querida arma pra que eu consiga progredir e upar ela. Então, a gente chega aqui, avistou um buraco, já sabe que talvez tenha um baúzinho pra nós, vamos ver. Essa caverninha aqui parece promissora. Bom, aparentemente não tem baú, mas tem um pouquinho de prata aqui, que já vai me servir um pouco, e um pouquinho de ferro também. Ah, e descendo aqui tinha uma casinha com baú dourado, então realmente tinha um baú. E agora, claro, que havia uma Armis Boots, né, velho? Não, é pelo duplo. Já tá ótimo, já. Não tava nem esperando encontrar uma casinha tão perto da superfície também. E agora, nada mais justo do que fazer minha base rapidamente e depois continuar minerando pra baixo. Pronto, base feita bem rapidamente e agora eu posso voltar a minerar em busca de coisinhas boas. Inclusive, tem um baú logo, exatamente embaixo da minha base. Aí, o jogo tá querendo tacar uns baú na minha cara. Pronto, já cheguei numa descida aqui de uma caverninha diferente. Já tem uns slimezinhos aqui. E agora o objetivo de eu vai ser pegar aqui um pouco de ferro pra fazer uma picareta já. Mesmo ferro devidamente encontrado aqui. Pelo menos uma bigorna eu consigo fazer antes que pique de noite. Mas eu não vou conseguir fazer uma picareta ainda porque eu não tenho 10 prata pra fazer ela. Mas isso tá de boa. O problema é que eu tô tão acostumado com a velocidade de mineração do Calamity que... O fato de eu tá demorando pra minerar aqui sempre me incomoda. E isso vai acontecer até eu terminar a outra série de Calamity. Porque senão, toda vez que eu for jogar um mod diferente eu vou acabar sofrendo minerando bem devagar. E o maior problema aqui, claro, é o fato que eu não posso atingir nenhum inimigo até eu pegar minhas entes. Então, significa que eu vou ter que ficar me virando se aparecer algum morcego aqui pra me encher o saco. Vou tentar pegar esse barrilzinho de bebida aqui. Porque aí eu vou conseguir fazer cerveja e aumentar o dano da azeite também na teoria. E aí eu consegui aqui 15 ametistas. Então pelo menos aí o gancho já tá garantido, velho. E tem bastante casa aqui também. E agora eu consegui um espírito mágico. Ainda bem porque eu tava precisando voltar pra casa mesmo. E agora eu consigo colocar umas coisinhas aqui. Vou pegar um pocão de ferro aqui, ó. Só flow. E agora pegar a última prata que eu vou precisar. Eu esqueci de fazer meu gancho e cozinho. E aí com essa prata eu consigo fazer uma peça maior. Porque, meu Deus do céu. Como assim eu estou minerando tão devagar? Deve ter algum mod que acelera um pouco a velocidade de mineração pra ficar melhor. Depois eu tenho que dar uma procurada nisso. Eu sei que tem um mod que tem a picareta zente também. Depois eu posso fazer um vídeo com todas as versões zentes de arma também. Fazer uns 100 dias trocando elas. Apenas seria mais difícil também. E agora a gente vem aqui, faz nossa picarechinha de prata. E faz nosso gancho pra ficar de boa. E agora a noite vai estar chegando. E eu vou procurar umas estrelas cadentes pra que eu finalmente consiga aí fazer a minha arma. Beleza, já caiu com meus estrelas cadentes aqui. E agora falta só mais quatro. E aí com cinco estrelas cadentes já vai dar pra fazer a boa. Pronto, a última estrelas pega aqui. Que eu prendi na verdade a picareta de dez. Depois eu comecei a uma de cinco. E agora eu vou esperar o gancho eliminar esse zumbi aqui. Que eu não faço a menor ideia como esse zumbi em turbo. Porque as portas estão fechadas, mas beleza. E aí com isso eu vou conseguir aqui fazer a minha arma. A gente primária que dá sete de dano. E basicamente aí eu preciso upar ela pra ela ficar cada vez mais forte. Como dá pra ver, ó. É só um, só um tapinha e ela para. Então pra matar um inimigo tipo esse zumbi aqui é um porre. E vai ser muito complicado, muito difícil nesse começo. Pelo menos até eu dar um pouquinho de força pra ela. E depois de muito tempo, é, eu ia falar que eu ia matar meus primeiros zumbis. Só que a estrelas cadentes fez o trabalho por mim, né. Então lá se vai uma perda de tempo que eu podia ter upado um pouco. Mas pra matar esse zumbi em tipo cento e pouco de vida. Não vai valer a pena no momento. Eu acho que é melhor esperar. Ficar de dia e farmar um pouquinho nos slimes. Pra que assim eu consiga upar ela. Enquanto isso a mineração vai tomar de conta aqui. Até eu conseguir fazer uma armadurinha. Ou até ficar de dia. Pelo menos uma coisa boa da gente. É que como ela atravessa a parede. Eu consigo farmar, por exemplo, os morceguinhos aqui, ó. E aí fica um pouquinho mais tranquila. A não ser que ele chegue do meu lado. Aí realmente não dá muito certo. E aí aqui eu posso apertar com o botão direito. Pra verificar aqui, ó. O que que eu quero upar. Que basicamente é. Meu dano. A minha chance de crítico. O meu... A minha velocidade de ataque. Quanto que penetra a defesa dos inimigos. Acredito eu. E quantos projéteis adicionais eu consigo atirar com ela. E claro, eu vou primeiro focar no dano. Porque é o mais importante. Até porque todo o resto precisa de muito mais de XP. Pra que assim eu consiga upar ela. E eu não sei exatamente qual que é o cálculo que o mod faz pra eu pegar XP. Por exemplo, eu acabei de matar um morcego. Eu consegui acho que 50. Então... Eu não sei exatamente se ele conta porque eu tô no Master Mode. Ou se ele conta do inimigo como um todo. Porque se for como um inimigo como um todo. Isso vai acabar sendo um pouquinho mais complicado. Mas querendo ou não. Pelo menos os morcegos é de boa matar. Porque eles não tem muita defesa. Ah! A cada hit que eu dou no inimigo também ganha XP. Então eu não preciso necessariamente matar ele. Isso vai ser bom porque eu posso pegar um inimigo tipo esse esqueleto aqui. E ficar batendo nele até upar. Vai demorar pra caramba. Mas funciona. Então eu posso ficar aqui na parede upando. Até ficar um pouquinho mais fácil. Meu amigo, isso vai demorar demais, velho. Sabe o que eu sinto? Jogando esse mod? Eu sinto como se eu estivesse jogando tipo o clicker, sabe? E eu vou... Eu seguro o mouse. Clicando em cima de um inimigo. Aí eu vou ganhando tipo dinheiro. E aí eu vou ter mais espadas. É tipo... É tipo a classe de clicker. Só que sem a parte de ter o mouse. Outra coisa legal que... Nessa questão de ficar batendo com as antes de longe. É como ela ilumina. Eu consigo ver outros lados da caverna. E assim achar tipo essa platina que tá aqui. Que eu não enxergaria antes. Tá. Consegui upar aqui uma vez o meu dano. E agora eu vou trocar pra velocidade de ataque. Porque tá bem devagar também. Eu ainda dou um de dano nessa shell aqui. Mas não tem problema. Eu acho que agora nesse slime aqui, por exemplo. Eu já dou um pouquinho mais. Tem uma fardinha que tá aqui me esperando. Enquanto eu tô farmando faz uma cota. Vamos ver se ela vai me levar pelo menos a um cristal de coração. Porque eu tô precisando também. É, ela me levou pra um baú do homem morto. Já é alguma coisa. Então vamos ver o que que tem aqui. Uma massa. E um pouquinho de platina. Não tá tão ruim não. Então vamos voltar pro farm. Ou não. Porque tem uma slime mexendo só aqui. Nossa. Agora que eu percebi. Quando eu upo o dano. Eu upei. Tava 7 de dano antes de eu upar. Agora tá 8. Então quer dizer que toda vez que eu upo o dano. Eu upo uma unidade de dano. Pelo menos é o que parece. Nossa. Isso vai demorar muito, velho. Então é melhor eu upar em ataque speed mesmo. Porque ela bate bem devagar. Aproveitar que tá de dia. E ver se eu encontro uns slimes. Pra ver se é mais fácil. É. Os slimes tomam um dano decente. E eu posso tá errado. Mas eu acho que quando mata o inimigo de verdade. É... Deve dar um pouquinho mais de XP. Bom. Vou aproveitar pra fazer umas canecas aqui. E fazer aqui cerveja. Pra ver se pelo menos eu consigo bater mais rápido com a zente. Vou testar. É. Não muda muita coisa. Mas pelo menos dá um a mais de dano. Então já ajuda. Outra coisa que eu posso fazer também. É juntar um pouco de alimento. Pra aumentar o dano. E acelerar o processo. Beleza. Tem uma... Uma ninfa aqui. Vou ficar o dia inteiro batendo nesse bicho aqui. Vou upar pra caramba agora. Pronto. Eu peguei o ataque speed. Agora eu senti que tá um pouquinho mais rápido. Só que... É bem difícil de notar. Mas pelo lado bom. Ele não pede muito mais XP pro próximo nível. Então fica de boa continuar upando o ataque speed primeiro. E depois o dano. Porque aí eu vou conseguir bater mais rápido. E dar mais dano, obviamente. Pronto. Finalmente. O último hit na ninfa. E... Ela tem 900 de vida. Eu só queria lembrar isso. E cada ataque meu dava incríveis 1 de dano. E eu fiquei 20 minutos aqui. Armando o mesmo 1 inimigo. Mas pelo menos agora. A minha zente. Dá um pouquinho mais de velocidade de ataque. Tá parecendo quase uma arma de verdade. E agora. O nível de XP tá igualzinho. O nível de XP que eu preciso pra dano praticamente. Então agora é claro que eu vou upar o dano. E isso vai demorar mais um tempão. E agora é só aproveitar pra fazer uma picadinha de platina. Pra que assim eu consiga pegar um pouco de demonita. E também, claro. Minerar mais rápido. Ainda bem que veio o lendário ainda. Dei sorte dessa vez. E por sorte também achei aqui um bioma de cogumelo. Que vai tá cheio de baú. E espero eu que cheio de cristal de vida também. Porque eu não achei nenhum até agora, velho. Ah, tá. Já tem dois cristal ali. Só que tem um monte de inimigo aqui também. E de certa forma é bom porque eu continuo upando minha zente. Pronto. Inimigos derrotados aqui. E agora pegar meus primeiros cristais de vida. Uma coisa interessante é que aqui tem uma trap. Que eu aperto o botão e spawno um morcego. O que de certa forma vai ser muito bom pra eu farmar. Até porque é um inimigo bem mais simplesinho. Eu só vou precisar fazer aqui, acredito eu, um caixote. Colocar umas pedrinhas aqui. E aí o morcego vai ficar preso. E talvez eu consiga farmar com facilidade. Vamos testar. E é exatamente isso. Ou seja, eu consigo spawnar vários morcegos aqui. E matar eles bem de boa. Ou seja, temos nosso primeiro farm quase automático do Vinicius III aqui. E eu vou passar um tempo bem mais de boa aqui pra farmar esses morcegos. Bom, consegui uma bandeira aqui dos morcegos agora. Na teoria, por eu dar mais dano neles por causa da bandeira. Eu acho que eu vou conseguir mais XP também. E é, porque o XP que eu ganho aparentemente tá sendo baseado no dano que eu tô dando. Então se eu tô dando muito dano no morcego por causa da bandeira, provavelmente vai dar certo. Então vou tentar upar aqui os projéteis adicionais pra tirar duas espadas pra ver se funciona mesmo. Pronto, acho que agora mais um pouquinho. E eu finalmente vou conseguir aí. Pronto, agora eu tenho dois projéteis. Só que aparentemente não é da forma que eu queria. Basicamente, às vezes ele vai aonde eu quero junto com o original. Só que, de vez em quando, ele joga nas minhas costas também. Mas de qualquer forma, agora eu tenho dois projéteis adicionais e agora eu vou precisar de muito mais XP. Então vou voltar a upar meu ataque speed. Porque agora tá muito mais fácil. Porque como eu falei, o XP é baseado no dano que você dá. E como os morcegos estão tomando dano legal, tá bem mais de boa. Pronto, depois de derrotar exatos 500 morcegos de caverna. Agora minha zente tá parecendo mais uma espada de verdade e tá batendo muito rápido. Só que aquela coisa. Ainda tá dando 10 de dano. Então falta upar a outra parte agora. E outra coisa que eu preciso upar também é a penetração de armadura. Porque tem alguns inimigos que não estão tomando dano nenhum. E eu acho que um dos únicos que eu tô dando dano nesses morcegos aqui é o fato que tem aí o banner deles. Porque se não fosse por isso, eu ia estar dando uns 10 de dano por hit ainda. O que é muita coisa, né? Considerando que eu tô batendo bem rápido, mas... Ainda falta bastante. Topei um pouquinho mais. E agora eu acredito que o meu dano já seja o suficiente pra matar a maioria dos inimigos que tem aqui nas cavernas. Então vai ser muito bom. E agora tudo que eu vou precisar é pegar uma armadura de platina. Ou pelo menos de ferro. E um pouquinho de vida pra enfrentar o olho do Cthulhu. Vou botar pra dar uma passadinha na jungle aqui pra ver se eu consigo mais cristal de vida. E também um pouquinho de munglow pra fazer a poção de spelunker pra agilizar meu tempo. Tipo... É, realmente aqui tem bastante vida. E eu vou tentar aproveitar pra ver se eu consigo as garras ferozes pra ver se a minha gente dispara mais rápido também. A verdade é que ela tá atirando bem rápido nos inimigos, mas de qualquer forma ajudaria bastante. E no primeiro baú eu já consegui ela. E aí com 12% de aumento na velocidade de ataque físico, na teoria eu consigo atingir meus inimigos mais rápido ainda. Olha o dinheiro! Gosto de dinheiro, velho. E aproveitar que eu já vi uma casinha ali com um baú ali no canto pra ver se eu encontro minhas botas de armas. Porque eu tô bem devagar, velho. Ah, não acredito, velho. Tem uma trapzinha de esqueleto agora. Mais um negócio automático pra eu formar meu XP, velho. Eu só preciso saber onde é que tá o botão que ativa. Deve tá atrelado ao baú? Não. Mas as armas boots tá aqui pelo menos. Então, já dei essa sorte aí. Agora eu só preciso descobrir onde é que tá o botão que ativa os esqueletos aqui, velho. Ah, achei. Tá aqui embaixo, onde tava o slime. Pronto, fiquei farmando um pouquinho aqui os esqueletos e algo me diz que já virou palhaçada, viu, velho. Agora eu consigo preencher praticamente a tela inteira. Não consigo matar os inimigos de hitkill, mas pelo menos eu já consigo pegar eles bem de longe e farmar um monte de XP ao mesmo tempo. Então isso já é ótimo. Inclusive eu já encontrei o templo da jungle aqui embaixo. E, obviamente, eu já tinha pegado aí minhas armas boots. Então daqui da jungle eu não preciso de mais nada, eu acho. O máximo que eu consigo é ficar abrindo esses baús pra ver se eu encontro alguma coisinha boa. Isso aqui eu acho que é um dead man, deixa eu ver. Não? Não. Mas pelo menos aqui tem mais coisinha pra mim. E o melhor de tudo, eu achei uma coisa que eu tinha esquecido aqui, né, Diago? Uma estação de afiar que na teoria vai fazer com que a minha gente dê um pouquinho mais de dano e ignore a defesa do inimigo. E agora eu vou aproveitar pra fazer uma armadura de ferro, né, outras duas partes. Pra ter a defesa suficiente pra enfrentar o Edo Cthulhu. E ver se eu consigo enfrentar ele com 200 de vida, porque a minha gente parece que já tá dando um dano legal pra isso. E pra combinar com a situação, é claro que começou uma lua de sangue. E também vai ser ótimo pra farmar. E, sabe o que mais vai ser ótimo? Isso mesmo. Vai ser ótimo pra eu pedir pra você, que se você estiver gostando desse vídeo até agora, pra você curtir e se inscrever aqui no canal. Pra ver mais vídeos de 100 dias com vários desafios malucos que eu trago toda semana. Além de vídeos de Terraria e de Roblox também. Então, portanto, se falou de sangue, vamos ver se eu consigo aí matar o olho do Cthulhu com a zente mais ou menos upada. É, rapaz, eu acho que dá sim, viu? Bom, com isso eu consegui bastante SP, eu tenho certeza. E, em menos de 10 segundos, matei meu primeiro boss aí. Essa batalha aí foi tão rápida, mas tão rápida, que eu vou aproveitar também pra não perder o pique. E vamos de cérebro do Cthulhu também. Então, bora lá, mano. Pronto, resolvido também em menos de 10 segundos. E agora, a gente tá pronto pra ir direto pro inferno, né, velho? Tenho a leve impressão que eu acabei farmando o XP dessa espada aqui um pouco mais do que eu deveria. Mas, no final das contas, deu tudo certo. E agora, eu consigo fazer a picareta e fazer uma armadura pra me dar ainda mais dano com a zente. Só que, antes de eu ir pro inferno, eu preciso da montaria dele. Isso mesmo. O boss mais temido por todos. Hora de enfrentar o King Slime. Pronto, o King Slime é derrotado. Com sucesso, eu ainda consegui dois cajadas de geleia. Três cajadas de geleia, na verdade. Nem sei quantos geleia eu matei aqui. E eu consegui aqui a montaria dele em um tempo recorde. Hoje, eu não sei mais o que falar, velho. A zente tá muito, muito forte. E... Eu vou acabar ficando mais forte ainda. E vai ser rapidinho esse vídeo, velho. Mas, de qualquer forma... Acho que o motivo de eu ter esses três cajadas de geleia dropados, obviamente, porque é um drop raro, é que eu tô com o Reduced Grinding na lista de mods. E ele faz com que alguns drops raros apareçam com mais frequência. Só pra economizar um pouco do meu tempo. Mas, de qualquer forma, eu não vou usar, já que eu tô jogando de zente. Então, vamos descer lá pro réu, moleque. Cheguei aqui. E agora, tá na hora de quebrar esses vasos aqui pra pegar uma pele de obsidiana. Pra que assim eu consiga dar aquela famosa mergulhada na lava. Pronto, finalmente consegui uma poção de obsidiana nesse vaso aqui de baixo. Eu peguei praticamente uma de cada poção do jogo. E... Finalmente ela chegou, velho. Agora sim eu posso dar um mergulhão. E... Pegar minhas hellstones, velho. Agora, tudo que eu preciso fazer é pegar um pouquinho de obsidiana aqui. E aí, finalmente eu vou conseguir ficar com uma defesa muito boa. E com o set muito legal também. Pronto, obsidiana pega aqui com sucesso. E agora, a gente pode fazer nossas barrinhas de hellstone. E aí, com o set de hellstone, obviamente eu vou ser imparável, incansável. Perceba! Cara da luva de preseira é diferenciado mesmo! E, estando forte assim, vamos ver se eu consigo matar o Sceptron sem uma arena, sem nada. Vamos lá. Pronto, deu certo ainda, velho. Eu não acredito nisso. E aí, com isso, a gente consegue acessar essa dungeon. E agora eu consigo passar a gente em todos os esqueletos que aqui estão, mano. Já aproveita pra salvar a mecânica aqui. E não tem muito que eu preciso pegar aqui, sabe? Eu posso tentar com a cabeça de cobalt, mas só, praticamente. E o taverneiro também tá aqui, velho. Pena que eu vou morrer de envenenamento na frente dele. Tchau, mano. Agora a maior pergunta de todas. Será que eu consigo matar a War of Flash sem preparo nenhum? Sem vida máxima? Só com a gente? Vamos testar. É, a lava acabou me matando, velho. Mas se não fosse por causa disso, se eu tivesse uma plataforminha aqui, ela morria. Então agora eu vou parar de brincar um pouco e pegar um pouquinho de vida aqui pra deixar minha vida máxima, que já passou da hora. Pronto, peguei o último cristal de vida aqui e agora oficialmente sou com 4 cenas de vida pra não deixar ninguém nervoso em ver o canto superior direito e ver que tá incompleto. E com essas 4 cenas de vida, agora sim eu posso enfrentar a War of Flash. Isso, claro, se o guia parar de se mexer. Então vamos lá. Esse vai ser o único vídeo que essa batalha vai ser interessante, viu? E já que não aconteceu o Invasão Goblin até agora, esse vai ser o momento do vídeo onde eu vou falar que o link da nossa Discord tá na descrição se você quiser fazer parte de uma comunidade que joga Terraria, Roblox, Minecraft, entre outros vários jogos e também o lugar onde, caso eu precise de ajuda de vocês, eu sempre vou marcar pra que a gente consiga jogar junto também. É o primeiro link na descrição, então é só clicar e fazer parte da nossa comunidade. E agora estando no Hard Mode vai ser muito mais fácil upar e acima de tudo a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma asa nova, ou melhor dizendo, a minha primeira asa, porque eu preciso subir, velho. Sem as botas foguetes eu não consigo. Aí aparece o meu primeiro Wyvern e é claro que a gente acaba com ele, né, velho. Pena que eu não tenho nada pra tirar o dano de queda se eu acabar caindo. Pelo menos por enquanto, claro. Eu vou expondo mais um Wyvern, só que agora ele me pegou de surpresa e acabei morrendo mesmo. Agora sim, terei minha vingança contra este Wyvern. Pronto, resolvido. E agora eu tenho uma alma de voo, só vai faltar agora o resto dos componentes. E antes de eu fazer isso eu vou precisar destruir aqui os altares pra desbloquear os minérios do Hard Mode. Deixa eu pegar um pouco de palágio aqui na frente. Logo em cima de mim já apareceu. E eu vou ter que quebrar mais um pouco na parte de cima aqui, porque essa parte aqui do bioma de carmim não tinha praticamente nada e eu só consegui quebrar três até agora. Ah, aqui tem mais já. Ótimo. Nossa, aqui tem muito, velho. Então vai dar certinho pra começar meu progresso de mineração agora. Então, peguei aquele famoso palágio, aquele famoso mitril e aquela famosa damantina, que nesse caso aqui eu dei muita sorte de ter aparecido, porque o bônus do set vai fazer com que eu bata ainda mais rápido com a gente. E uma coisa boa é que a caverna consagrada tá bem embaixo da minha base, já que eu matei a Wall Flash ali do lado. E aí com isso eu vou conseguir formar bastante alma com facilidade. E meu mano mago já tá aqui na minha frente pra me dar um oi, velho. Pronto, e agora eu finalmente posso fechar o meu set e assim bater mega rápido e ter muita defesa também. É engraçado que a Zant não dá pra você perceber a diferença de se você estiver batendo rápido ou não, porque é só um monte de espada voando na sua tela mesmo. Pronto, agora tudo que me falta é formar umas almas da luz, inclusive eu não sei porque eu tô dando muito azar, porque esses bichos não querem me dropar, mas de qualquer forma eu peguei bastante o ataque speed de guarda da Zant e ela tá mega, mega, mega rápido. Acho que tá mais rápido ainda que a Zant original e tá muito mais fácil matar esses inimigos por causa disso. Daqui a pouco meu jogo vai começar a crachar de tão rápido que eu tô batendo. Formei um pouquinho de alma aqui e agora finalmente vou poder aproveitar pra fazer as minhas asinhas e ficar mais tranquilo em relação ao dono de queda. E claro, fazer aí os itens de spawn dos boss mecânicos. E como eu tô com a Zant, eu vou tentar enfrentar eles três de uma vez. Então a gente vem aqui, faz o olho mecânico, o varme mecânico e a caveira mecânica e agora é só esperar ficar de noite. Então vamos ver se eu consigo matar os três mecânicos de uma vez. E aí E aí Eu não sei o que falar velho. Consegui matar os três mecânicos. Quase morri ainda inclusive porque eu acabei, minha asa acaba muito rápido porque eu não tenho a bota do Inventor Goblin e eu mal consigo ir subir. E até agora não aconteceu uma invasão Goblin. Eu tô começando a ficar meio preocupado com isso velho. Mas de qualquer forma, consegui também o set do Arcadis. Let's go! Agora eu tô no estilo. Vou tentar pra equipar as asas dele também. E agora com isso, a gente já tá quase pronto aí pra ir pra jungle pra eliminar a plantera, velho. Proeitar pra fazer o machado picareta. E é isso. Uma coisa que eu posso fazer é iniciar uma invasão pirata, pra que assim eu consiga aí o NPC do Fargus pra iniciar uma invasão Goblin. Só porque assim eu consigo voar com mais seriedade. Não que eu precise, claro que eu já tô dando dano demais. E o bom disso também é que isso vai dar mais XP pra minha zente. E ela vai ficar ainda mais forte. Outra coisa que eu posso fazer também é só eliminar os batedores Goblins aqui, que é muito mais tranquilo e pegar o pano esfarrapado pra fazer o standart e aí chamar a invasão Goblin eu mesmo, já que nada está me ajudando no momento. Então agora sim eu consigo iniciar a invasão Goblin com sucesso. E, claro, eliminar todos eles com a zente. E pronto! Goblins eliminados com sucesso. E agora finalmente posso sair, procurar meu mano Inventor Goblin. Olha ele aí! E aí, mano, beleza? Tava precisando de você onde é que você tá, velho. Me vende aí os negócios. E inclusive, agora tá na hora de eu fazer uma descoberta. Ah, realmente dá pra dar reforço na zente, velho. Eu não boto fé. E agora eu tô cada vez mais forte. Mano, isso daqui já tá bem mais rápido que a zente normal e o negócio não para. Pra vocês terem uma ideia, o barulho que a zente faz quando você bate tá tão rápido que ele já tá começando a subir o som um em cima do outro e tocar duas vezes ao mesmo tempo. E o som já tá começando a ficar bizarro, velho. E eu não sei se vai parar no nível 100 ou se vai continuar pra sempre. Porque já chegou no limite de XP que dá pra pegar, que é 5 e 600 pra upar e ele não tá subindo mais. E agora qualquer coisa que passa do meu lado morre, velho. Mas de qualquer forma, eu vou aqui fazer o que eu tanto preciso que é as botas espectrais. Pra conseguir voar por mais tempo no ar. Mas antes de eu ir pra jungle, eu preciso encontrá-lo. Isso mesmo. Acabei de pegar um verme da trufa e agora tá na hora de eu encontrar o duque peixoto. Então, vamos ver se ele tanca a minha zente, velho. Pronto. Duke Fish from World Record Zende Porcent. E agora temos mais aí um boss na lista. Inclusive, eu não tô nem enfrentando os boss secundários, porque eu ia simplesmente acabar com eles. Não tem muito o que falar, sabe? E infelizmente eu não consegui aí as asas dele, mas acho que não faz muita diferença, velho. Chegando aqui na jungle, eu nem vou perder tempo e já vou spawnar a plantera direta. Eu não consigo expressar em palavras o quão prazeroso é destruir a plantera tão rápida assim. E como o tempo é aqui embaixo, é claro que eu já vou chegar chutando a porta dele já pra enfrentar o golem também, velho. Então, vamos de golem enquanto eu tô sem nada de vida por causa das traps. Bora lá. Pronto. Esse daqui nunca tanca nada, né, velho. Incrível. E agora, só abrir aqui e ainda conseguir o olho dele pra aumentar mexendo de crítico, velho. Só de brinks. Já que meu dano não tá tão legal, como dá pra perceber aqui no vídeo. Então, agora, é só ir direto pra dungeon e enfrentar o cultista, velho. E eu tô acelerando muito mesmo porque, mano, não tem o que fazer, tá ligado? Olha isso. Olha esse monte de espada na minha tela. O que eu posso dizer? E é engraçado que aqui tem sete espadas na tela, só que claramente não. Claramente tem umas novecentas espadas voando na tela. O jogo deve ter que ter o calculado errado. É porque eu tô batendo muito rápido mesmo. E agora, é isso, velho. Só ir pra dungeon mesmo. Ver meus coleguinhas aqui, meus amigos. E... Pláu. Todo mundo morreu. E lá se vai o cultista lunático, né, velho. Ele durou mais que todo mundo pelo simples fato que... Ele fica invencível no comecinho da luta, velho. E agora, é só aproveitar que eu tô aqui e já destruí o Pilar de Nébula, que é... Sempre é o mais fácil pra mim, mas com as lentes também, pelo amor de Deus, né. Pronto, Pilar derrotado. E agora, é só voltar pra baixo pra pelo menos colocar minhas relíquias lá dentro. Inclusive, eu peguei a do... O cultista eu peguei. Nossa, eu morri pra um orb. E agora, vamos pro Pilar de Vórtice. E como eu já tô forte mesmo, não tem problema usar o Lui AFK pra spawnar o máximo de bicho possível. Porque não tem mais como aumentar o dano. Eu não ativei ele até agora, justamente porque eu queria tentar opar as lentes na raça. E nem precisou, pelo visto, né. Porque... Bom, não preciso nem comentar sobre, eu acho. Meu Deus, meus frames tão caindo, velho. É muita coisa na tela. E agora, a gente vem aqui no Pilar Solar, bem de boa. E... Destrói todos os inimigos aqui, né, velho. E com esse último Pilar destruído aqui, a desgraça certa se aproxima. Inclusive, eu só queria lembrar que o que eu lembro agora também, que eu ainda tô com a armadura de adamantina. E... Vamos ver se o Moon Lorde não me acerta, né. Porque se ele me acertar, eu tenho certeza que eu vou morrer diretão. Então, sem mais delongas, vamos contra o Moon Lorde. Ah, mano, mentira, velho. Ele me deu três tapas e eu morri. Deixa eu dar um reforgezinho, só pra que isso não aconteça de novo. E eu vou aproveitar também que eu dei reforge pra pegar um pouco de clorofita aqui na jungle. Só pra fazer o set mesmo. E tentar também pegar os cascos de tartaruga. Porque, querendo ou não, o Moon Lorde tem vida separada no... Em cada uma das partes do corpo dele. E vai demorar um pouquinho mais do que uma batalha normal. E a Queen Bee spawnou aqui também. E a Queen Bee também acabou de ir embora. Então, mesmo eu não tendo colocado o boss na lita, ele também já rodou aqui, velho. E agora, com a clorofita que eu acabei de pegar, Falta só matar as tortuguitas aqui, pra pegar uns cascos e ficar de boa com um monte de defesa. Bom, o último casco conseguido aqui com sucesso. E ainda veio um de brinde aqui. Agora é só fazer a armadurinha de tartaruga. E seria muita bobagem da minha parte não aproveitar o caminho pra fazer a armadura de besouro também, né? E uma coisa que falhou pela minha cabeça é que nessa versão aqui, A armadura de besouro não precisa dar de tartaruga e sim dar de clorofita. Mas não tem problema porque, mesmo com essa defesa aqui, acho que eu já consigo matar o Moon Lorde. Então, vamos tentar de novo. Vamos de novo! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Yeah! Let's go! E agora a gente zerou o Terraria utilizando só a Zenith, mas ainda falta uma coisinha. E claro, é enfrentar a Infrails of Light de dia. Então, vamos lá, mano. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Pronto! Consegui enfrentar ela de primeira, morri no final, mas é com isso que a gente encerra o vídeo de hoje. E esse foi um vídeo mais curtinho, como eu falei, porque é pra dar um tempo entre os vídeos longos aqui do canal. E é uma sugestão aqui de mod que muitos de vocês me recomendaram várias vezes e queriam que eu fizesse. Então eu aproveitei o tempo livre aí pra fazer, pra ser um vídeo mais engraçadinho de eu zerando o Terraria o mais rápido possível. E claro, é meio óbvio que com esse mod foi aí o momento mais rápido onde eu zerei o jogo. Tipo, passou muito pouco tempo. E a Zenith começa bem fraquinha. Só que a coisa que eu não gostei é que ela fica mais forte que a original. Se ela ficasse igual a original no final e não tivesse negócio de separar pelo que você quer que ela fique forte, eu acho que seria um mod bem mais legal, bem mais interessante. Porque aí você podia só chegar no limite da Zenith normal e ter que enfrentar os boss realmente de boa. Mas é aquela coisa, a original também não é muito balanceada. Mas pelo menos esse mod aí permite com que ela tenha uma utilidade sem ser uma última arma aí ou algo do tipo. E quando você pega ela já não tem mais nenhuma utilidade praticamente, porque você já matou todos os boss. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. E valeu, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.